Boa noite, eu estava dando uma olhada aqui nos emplacamentos que atualizou, saiu agora acumulado até julho e eu vi que a XR300 e a XR300, a Saara 300 e a Lander estão performando bem próximo, a Saara está na frente mas com menos de mil motos de vantagem e é que ainda não vai constar os números da Tornado, não sei se já começou a ser entregue ou não, estou por fora, pelo menos na rua eu não vi ainda mas provavelmente quando a Tornado começar a se espalhar vai diminuir todo o número de vendas da Lander quanto da Saara, acredito que vai diminuir mais um pouco da Saara acredito que roubaria mais público da Lander se ela fosse posicionada num preço bem abaixo, preço próximo ao da Lander e aí vamos ver quem vai ficar na frente eu acho que a Saara ainda fica à frente da Tornado, mesmo com a Tornada consolidada mas o meu questionamento é o seguinte esse ano deve vir a Lander, Nova Lander, acredito que numa pegada mais Tenerê e mais Saara do que na pegada Lander, eles tiram a antiga Lander e Tornado e provavelmente vai ser só um facelift, que essa Lander vai receber mas é partindo do ponto que a Tornado, com sucesso em vendas, lidera o segmento será que nos próximos anos a Yamaha não vem aí com a moto para competir com a Tornado? e a Lander fica para competir com essa área e vem um modo para competir com a Tornado talvez a moto aí mais barata, com menos carenagem e tal, estilo a Lander antiga o que é que você acha? mesmo você falando uma da Yamaha, dizendo que ela não investe no Brasil e tal mas será que nesse caso não poderia acontecer? agora teria que lançar outro nome, né? porque Tenerê não dava para lançar uma Lander com o nome Tenerê e uma Tenerê com o nome Lander teria que lançar um nome novo aí, um abraço do Chico Dacilio, um beijão, beijão para você bom, vamos lá, vou tentar fazer aí uma salada aí disso aí que você falou essa questão dos emplacamentos da Saara isso era previsto, eu já estava até falando disso aí no ano passado e falei durante o início desse ano que ano passado não, no início desse ano, né? porque a gente começou a ver a moto começar a ser vendida no início do ano a gente viu o lançamento no ano passado, final ficamos surpresos, né? e no início desse ano, o início de entrega das Saara 300 então, lembre-se que esse é o primeiro ano de Saara 300 impossível a Honda, ela ter 100% de operação força total na linha de montagem no início das suas operações com essa moto é uma moto nova, né? tem carenagem nova o motor é o motor da CB300F motor que já tem um ano de mercado mas ainda assim a moto tem itens diferentes então é uma moto nova na linha de montagem então não aguardem a Honda ela alavancar a venda de uma distância muito grande de uma Honda isso eu já falava no início do ano porque esse primeiro ano da Saara vai ser lento vai ser gradual ou seja, começa com 20%, 30%, 50% fecha o ano com 60%, 70%, talvez 80% pra ano que vem bater um ano, janeiro de 2025 aí os caras estão 100% lá de operação e aí força total e por que eles não aceleram logo de início? porque tem ajustes coisas que vão sendo ajustadas há exemplo do recall teve um recall, agora imagine se a Honda Brasil a Honda é muito experiente, né? se ela já tivesse iniciado a produção com 100% ia dar zerda a moto ainda está no ajuste e o problema do recall é uma coisa simples de se resolver na linha de montagem mas que pode gerar um grande problema porque recall, quando é feito o recall o problema coloca em risco a vida do condutor toda vez que vocês virem um recall é porque coloca em risco a vida do condutor então é muito sério todo recall é sério então a Honda ela conseguiu parar a produção não foram muitas motos com problema comparado a Lander que deu problema lá no suporte do filtro de combustível desde 2019 foi um rombo para a Yamaha um baita de um problema e isso causava um rompimento podia vazar combustível e o dono de Lander virar um motoqueiro fantasma entendeu? então a Honda ela conseguiu a tempo resolver uma coisa simples de ajuste lá resolveu então por isso que a Honda ela está com medida começando devagar então é normal isso, tá? e a Yamaha já sabia disso desde o início do ano então a Yamaha ela está aproveitando ao máximo para poder vender o máximo de Lander vende, 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 vende vão aproveitar porque a Yamaha ela é sempre o hobby de cuequinha é cuequinha verde ela aproveita sempre o gap da Honda ano passado a Yamaha aproveitou o gap da CB300F porque início de operação da CB300F o que ela fez? vendeu muita fez ainda assim não conseguiu vender mais mas no período ela consegue bater mais porque a Honda estava ainda início de operação da CB300F motor novo e a Yamaha ela bota para lascar não vamos vender vamos aproveitar porque a maior de todas nos permite então eles venderam muita Fazer e muita Lander esse ano eles já sabiam bom se eles vão lançar a Sahara porque eles não sabiam quando mas já imaginavam então vamos vender muita Lander então eles sabem que esse ano é uma oportunidade deles venderem muita Lander ainda e terão essa oportunidade e aí vamos para essa então Sahara esses números da Sahara são números já previstos em relação a estar muito próximo passou a Lander mas vai estar muito próximo ainda ano que vem a história muda ano que vem a história vai mudar e aí vamos para a segunda parte primeiro Tornado na minha opinião Tornado vai vender mais do que Sahara essa é a minha opinião estou batendo aqui uma aposta muito alta mesmo a Sahara mesmo a Sahara tendo vantagens porque ela tem um design que não é todo mundo que gosta mas tem gente que prefere o design da Sahara tem mais carenagem ela tem alguns itens que a própria Tornado não tem alguns itens até de segurança que a Tornado não tem e só que o apelo da Tornado para o Brasil é muito maior agora que eu não estou falando de preço já já eu falo de preço o apelo da Tornado para o brasileiro é muito maior principalmente o brasileiro que está no interior o cara que está na roça o cara que está no batidão lá na cidade que tem um piso horrível e o brasileiro que está na cidade grande ele também tem esse apelo para a Tornado a Tornado é uma moto que mexe muito com o brasileiro muito mais do que a Sahara então na minha opinião a Honda ela vai lavar a jega com a Tornado mas por que lavar a jega tio Chico pelo preço a Tornado ela custa muito menos para a Honda produzir ela tem menos carenagem menos plástico menos itens componentes inclusive esses componentes de segurança que a Sahara tem a Tornado não tem e ela vende pelo preço de Sahara mas a Sahara de entrada não interessa é a Sahara eles vendem a preço de Sahara uma moto que custa para produzir menos do que a Sahara ela custa para produzir quando eu falo para produzir é montar produzir construir não interessa ela custa menos e ela custa menos para produzir ou seja o custo operacional dela é menor do que de uma Sahara então a Honda ela entendeu e foi uma sacada de mestre o lançamento da Tornado eu bato palma até porque eu gostei da moto é o cheiro a frente dela horrorosa mas dane-se beleza não põe mesa a moto é espetacular gente que não gosta problema amiguinhos que não gostam dane-se a moto é boa eu gostei dela o problema dela é o preço é o preço gente qual o preço dela que ela vale 20 mil no máximo essa moto essa moto vale 20 mil no máximo comparando o que a gente tem hoje 20 mil está bem pago não mais que isso preço já de concessionária Tio Chico você está doidão não estou não amiguinho é o preço que ela vale mas tem concessionária vendendo por 30 35 34 botando 14 15 mil acima até 35 mil bota e o caboclo compra e vai ter gente ano que vem pagando mais caro mas deixa pra lá ano que vem é outra história mas a Honda ela vai vender muito a Tornado e vai vender a preço de Saara o apelo com o público brasileiro da Saara é muito maior e ela agora está com motor 300 motor de 24 cavalos blá 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 24 e quase 25 blá 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 mas é uma moto que tem um apelo muito forte para o público brasileiro então aí vamos para a Yamaha para fechar o raciocínio porque a Yamaha é um zero à esquerda mas vamos falar dela aí vamos dizer tio Chico você é pago pela Honda sempre tem um idiota que fala isso né eu quero que a Honda me pague mesmo vamos lá Honda paga pra nós pessoal das relações públicas estou esperando depois eu mando meu pix e a Yamaha eu não tenho expectativa nenhuma zero tá bom minha expectativa é zero não esperem tio Chico você vai ter que pedir desculpa para a Yamaha desculpa pelo que eu não tenho expectativa nenhuma eu não criei hype eu não estou aqui criando expectativa nenhuma qual a minha aposta contra eu aposto contra eu acho que a Yamaha vai lançar a Tornado de cara nova vai manter preço vai manter preço tá preço vai ficar na faixa dos 30 mil não vai subir muito não vai aumentar um dedinho mil reais mas vai manter meu motor que eles vão mexer vão botar um catalisador de Orion que já chegou o carregamento de Orion os pleiadianos enfim eu estou confundindo porque não sei se foi os pleiadianos ou de Orion que trouxeram o catalisador que fecharam o negócio teve um que não deu certo muito não mas o catalisador cabrocrático vai ser instalado vai manter o motor talvez manter até a potência com esse catalisador cabrocrático mas vai fazer uma cara mais bombástica ou seja vai botar aquele canhão LED ela vai ficar com a cara meio de cross é bombadaça vão tentar fazer uma carenagem monstruosa pra ela ficar musculosa talvez até tenha uma cara talvez façam ela aventureira como uma uma Teneré do futuro pode ser gente botar uma bolha botar uma carenagem ficar hiper musculosa e a galera dizer meu Deus a Teneré voltou pode ser pode ser que a Teneré 250 tenha voltado e aí vai fazer um monte de gente descer uma lágrima voltou com o mesmo motor vai chorar duas vezes vai chorar de emoção porque voltou e vai chorar porque voltou com o mesmo motor com a ABS na dianteira só e vai aumentar ainda um pouquinho então a minha aposta é essa mesma moto mas vou fazer algum algum enjambro pra poder enganar os trouxas chupadoras de picolé e a galera vai dizer aí Tio Chico chupa isso aí é nóis e amarra é a mesma moto essa moto eles vão vender até 2030 até o cataclisma do planeta Terra eles vão botar pra vender e os emocionados vão dizer é isso aí agora eu posso botar meu adesivo do Tuareg do Tuareg na frente enfim eu não aposto nada mas eu acho que a Landa ela vai ter essa característica mais musculosa só vai ter plástico porque o resto cubo defeituoso aquele cubo dando pau bengala vazando e eles vão colocar sanfonia ali pra dar um cala a boca normal plástico arranhando só pelo olhar se você ficar cinco minutos olhando pro plástico ele arranha se você deixar a moto debaixo do sol por sei lá algumas horas a moto derrete ou começa a ficar com a cor estranha e amarra se deixar a moto em algum lugar com chuva ácida me enferruja tudo é isso Tio Chico você odeia e amarra? não eu sou realmente uma pessoa que sabe do potencial da Yamaha eu já tive moto em Yamaha eu sei do potencial eu quando era adolescente eu sonhava em ter Yamaha eu sei do potencial da Yamaha e por isso que eu sou tão crítico a Yamaha porque eu sei do que ela é capaz de fazer mas que não tem feito porque ela se auto-sabota então pra quem não tem expectativa a decepção é zero tá bom mas eu acho que vai ser uma moto bombada pode ser até uma Teneré 250 mas como vai puxar choro do público e o choro dobrado pela pela volta da Teneré 250 e pela manutenção desse motor 250 vai ser um show de emoções no final do ano aguardem pô bicho vocês ficam escrevendo uma loucura aqui no chat eu acabei de falar da Yamaha e da qualidade da moto aí o Fabio Schumacher ele escreve eu tô ouvindo eu tô ouvindo escrito com o maior carinho e atenção o miserável do Fabio Schumacher ele escreve eu soltei um pum do lado da Facto que eu tive arranhou a pintura do tanque sou destrutor dos sonhos inconveniente escondido você não gosta de ouvir isso busca outro lugar mas sempre está aqui quando pergunta não sabe a verdade vai chocar fica comigo a granada nos seus sonhos prestou atenção o pino vai soltar destruidor de sonhos desculpa por destruir sua ilusão a verdade que destrói seu coração mas que te faz acordar privilégio da notícia podia ter aqui mas não tem prometo uma noite vai lançar aquela moto do Paquistão vai chegar moto feita dos bricos do Ibarulaya você vai esperar chega só tem destruidor de sonhos desculpe sentirei a sua ilusão a verdade que destrói seu coração mas que te faz acordar você tenta fugir de mim mas eu sempre estou lá o inconveniente não sou seu amigo você pode não gostar de mim mas você está sempre aqui comigo destruidor de sonhos desculpa por destruir destruir sua ilusão a verdade que destrói seu coração mas que te faz acordar privilégio da notícia podia ter aqui mas não tem prometo uma noite vai lançar aquela moto aquela moto do Paquistão vai chegar moto feita nos bricos de Ibarulaya você vai esperar chegar surtei você tenta fugir de mim mas eu sempre estou lá o inconveniente não sou seu amigo você pode não gostar de mim mas você está sempre aqui comigo eu sempre estou lá 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 eu sempre estou lá